O programa tá repleto de coisas boas, mas como eu bem disse, hoje é Dia do Padre e a gente começa com um convidado muito especial que vocês já conhecem, pra gente poder homenagear a ele, que é padre, mas a todos os padres desse planeta, né? O Dia do Padre é uma data que começou a ser comemorada em 1929, foi instituída pelo Papa Pio XII e essa é uma data que a gente não deixa passar em branco, porque a gente sabe da importância desse sacerdote, desse atender ao chamado, né? A importância de ser padre, de cuidar, de abençoar, de nos ajudar a alimentar a nossa fé. Eu recebo com muito carinho o padre que é meu amigo, nosso amigo, meu querido, nosso querido, Padre Lúcio Sesquim. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu anjo, boa tarde a todos. Boa tarde. Sinta-se abraçada, meu amor. Quando passar a pandemia a gente não puder abraçar. Só abraço. Mas olha, eu tô muito feliz que você tá aqui. Uma honra. Vou te convidar pra sentar ali comigo, combinado? Claro. A gente senta e bate um papo aqui. Mas antes de mais nada, meus parabéns pelo Dia do Padre. Parabéns por ter sido corajoso de atender a esse chamado. Eu imagino que ser padre é uma grande bênção, mas como ser humano a gente também tem dificuldades. E aí eu queria te perguntar, padre tem dificuldades? Claudinha, em muitas. Aliás, eu passei muitos anos como diácono discernindo se eu queria mesmo encarar o grande desafio de ser padre. Porque a gente não é padre pra si, a gente é padre pros outros. E o fardo é pesado. Nós sabemos que estamos diante de uma responsabilidade muito grande. São milhares de pessoas que confiam na intercessão, na ajuda, no conselho, no carinho do padre. E eu sabia que quando eu dissesse sim diante de toda a comunidade, eu estaria assumindo perpetuamente esse compromisso com Deus e com os meus irmãos. E eu cheguei à conclusão de que eu só seria feliz sendo padre. O padre, eu gostaria só de partilhar, que é São João Maria Vianney, ele dizia que o padre é a figura que brota do coração de Jesus. Porque o padre nunca é padre pra si, ele sempre é padre pros outros. Padre vem do latim, pater, vem de capai, né? Mas a figura que nós chamamos mesmo é presbítero ou sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede diante da comunidade com Deus, aquele que oferta o sacrifício. No Antigo Testamento se ofertavam bois, ovelhas, hoje não. Hoje nós ofertamos é o próprio Cristo que se dá por alimento pra cada um de nós. Então, Claudinha, sim, tive medo, mas eu sou muito feliz diante das minhas responsabilidades e diante de tudo aquilo que Deus sonhou pra mim. Olha que coisa boa, né? Quando a gente atende ao chamado, a gente sente essa paz. É muito, muito bom. Que bom. E eu que convivo com o padre Lúcio, posso dizer que essa alegria é constante, é frequente, esse sorriso lindo é verdadeiro. Obrigado, meu amor. Agora eu queria que você contasse um pouquinho, padre, como é que foi primeiro pensar na hipótese, né? E depois decidir pela hipótese, você já falou. Mas como é que foi a aceitação da sua família, a reação da sua família em relação a essa escolha? Nossa, que pergunta maravilhosa. Eu acho que, inclusive, com o meu testemunho, muitos jovens e até pessoas mais maduras podem se inspirar naquilo que eu também tive coragem de dizer pra mim. Nunca na minha vida, Claudinha, nunca ninguém pediu pra que eu fosse padre. Ninguém da minha família. Aliás, a minha família não era praticante de ir à igreja. E eu considero o meu chamado de uma forma extraordinária. Um dia, um domingo qualquer, me deu uma vontade louca, imensa, de ir na igreja, participar da missa. Sem explicação. Eu lembro que a minha avó paterna, ela ficava pedindo, faz a catequese, você não vai crismar? E eu não queria saber disso. E, de repente, me veio a vontade de ir à igreja. Também na igreja, tive minha primeira namorada, sonhei em ser pai. Acho, inclusive, que eu seria um bom pai, mas não era aquilo que Deus estava sonhando pra mim. Então, durante muitos anos, servindo o altar, vendo o meu paro como servidor, como sacerdote, eu pensei, puxa, é isso que eu quero pra mim. E eu fui discernindo, o processo é muito longo. Eu fui crescendo e a família não aceitou no começo. Não, não, imagina, porque a minha mãe, ah, eu quero que você tenha um filho. A minha avó, ah, eu quero ter um bisneto. E ninguém da minha família encorajou. Só que eu tive também uma grande dádiva de ninguém ficar se opondo. Então, ninguém encorajou, mas também não proibiu. Muitas vezes foi difícil. Então, a gente segura pra si mesmo a própria dor, partilha com o nosso diretor espiritual, que, no caso, é um padre que a gente escolhe, que a gente tenha confiança. Mas, mediante todos os desafios, eu sou padre, eu posso dizer, pela misericórdia de Deus. Eu sou padre pela graça de Deus. Não por meus méritos, mas pela misericórdia de Deus. Algum padre te influenciou a essa escolha? Na verdade, influenciar não seria a palavra certa, mas te inspirou pra essa escolha? Muitos. E, inclusive, o mais famoso é o Papa Bento XVI, que também sofreu muito. Ele foi capturado pelos nazistas. Quando ele falou que iria pro seminário, zombaram dele. E vendo a vida de Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, hoje Papa Emérito, eu me encantei muito por ele. Também o meu antigo pároco. E tem uma pessoa em especial que continua me inspirando todo dia, o Padre Juarez. É meu padrinho de ordenação. Pessoa boa, pessoa que se preocupa com os pobres, que acolhe. Então, a figura do Padre Juarez, hoje, também é alimento pra minha vocação. É claro que cada um tem a sua personalidade, mas a gente sempre busca o que há de melhor no outro. E eu vejo no Padre Juarez também um grande caminho pra seguir, porque ele mostra brilhantemente como acolher as pessoas, Claudinha. Isso é fantástico. Padre Lúcio, Padre sonha? Sonha, sonha muito. Qual seria o seu sonho como padre? O que você gostaria de realizar? Eu gostaria de que esse mundo fosse um pouco melhor. De que as pessoas realmente se amassem mais. Sabe por quê, Claudinha? Parece demagogia, mas eu nunca me conformo quando eu vejo, em pleno século XXI, pessoas com tanto ódio no coração, com tanta raiva. Jesus pede. Jesus não pede muito pra nós. Ele não pede o extraordinário. Jesus pede, amai-vos uns aos outros. Essa é a essência do ensinamento cristão. E ele pede tão pouco pra nós. Ele só pede pra amar, pra tratar o outro como gostaria de ser tratado. E a gente vê tanto o oposto disso, Claudinha. O meu sonho, sim, é ver um mundo melhor. E eu tenho consciência que isso também parte de mim, parte de todos nós. A construção do reino, claro, o reino de Deus se dará na eternidade, mas começa aqui na Terra. Então aquilo que eu vou semeando, como a parábola do semeador, aquilo que eu vou semeando aqui nesse mundo, eu vou colher. E quem vai irrigar tudo isso com a fé, quem vai colocar aquela aguinha na sementinha que eu plantei, é o próprio Deus. Esse é meu sonho. Em relação a esse sonho, de que forma você se vê atuando nele? Porque eu queria que você falasse um pouquinho. Porque a gente, a gente que não é padre, a gente tem sonhos, né? Se você perguntar profissionalmente, Claudio, qual é o teu sonho? O meu sonho é ter um programa de auditório. Eu tenho esse sonho. Eu tenho vontade de interagir com os telespectadores ali de pertinho. Como padre, como padre, sacerdote, né? Que faz projetos, que pode um dia ser papa. Qual é o seu sonho? Sinceramente, meu sonho, Claudio, é me aposentar aqui na Rede Vida. Ficar aqui o resto da minha vida profissional. Toda a minha vida, porque eu devo a minha vocação também à Rede Vida. E aqui na TV, porque sempre, como eu disse, eu não pensava em ser padre quando criança. Mas desde criança, eu sempre quis ser apresentador de TV. A via de comunicação é muito forte em mim. Eu acho que alguma coisa, é um talento que Deus me deu e Ele vai cobrar de mim. O que você fez com esse talento? Então, você comunicou coisas boas ou ruins? E o meu sonho é continuar tendo a oportunidade de todo dia fazer televisão. Deus é tão bom comigo, é tão generoso, que Ele me deu duas grandes graças, Claudio. Eu sou realizado totalmente na vocação e na profissão. Então, o que eu posso unir, aqui na Rede Vida, eu uno o meu profissionalismo de comunicador, mas a minha vocação de sacerdote, é isso que eu sonho para mim. O que eu sonho é prosseguir, porque eu já sou feliz. Eu sonho que assim seja até o dia que Deus me dê saúde e falar. Nossa maravilhosa. Olha que o nosso diretor, Monteiro Neto, esteja assistindo agora. E aí, olha, Lúcio quer se aposentar aqui e eu também. Na verdade, eu quero me aposentar e continuar apresentando. Até uns 89, tá bom? Isso, tá bom. Mas a gente, é, por aí um pouquinho mais. Apesar de que o Padre Haroldo ficou aqui como apresentador até uns 95, não foi, Gilson? Vamos até os 95. Eu não ligo de fazer hora extra. Então tá bom, também não ligo não. Agora, pra gente conhecer um pouquinho, porque assim, é impressionante como tem telespectadores que te amam, né? Eu tenho uma vizinha, a Dona Jo, ela deve estar assistindo ao programa agora. Veja, Dona Jo. Ela não pede um programa seu. Ela tá ali no terço todos os dias e ela fica aquela uma hora inteira. E ela realmente ama e eu sei que ela representa milhares de telespectadores. Queria te conhecer um pouco. Qual é a sua cidade de Natal? Eu sou daqui de São Paulo, mas eu passei boa parte da minha vida em São José do Rio Preto. Sou paulistano, cresci em São José do Rio Preto, lá é onde tá a sede da Rede Vida e também foi lá que eu comecei a minha vida profissional. Lá também foi o meu despertar vocacional, só que a minha família é daqui, da capital paulista. Então eu ficava muito lá, mas voltava pra cá aos finais de semana. E assim foi durante toda a minha vida. Você viveu mais com a sua mãe? Isso, meus pais são separados. Meus pais são separados e eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós maternos. E a minha mãe trabalhava, minha mãe é uma guerreira, Claudinha. Ela foi mãe o tempo todo. Quando eu nasci, meus pais já estavam separados. Ela foi mãe com 20 anos, 19 para 20 anos. E olha, diga-se de passagem, a mãe do Lúcio é uma gata, ela é linda. Não vamos falar quantos anos sem a sua mãe, porque ela não vai gostar. Como é que chama a sua mãe? Solange. Dona Solange, maravilhosa. Que dona o quê? Porque ela é uma menina, gente. Ela é uma menina maravilhosa, viu? Sua fã é um beijo, mamãe. E olha, então, minha mãe é uma batalhadora, Claudinha. Porque ela até conta, quando eu era bebê, ela ia trabalhar para comprar roupinha, para comprar tudo. E quem cuidava de mim era minha avó e o meu avô. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo. E esse irmão, mas ele não pensa em ser padre, respeita, diz que me admira, mas ele é de um outro estilo. Ele é namorador, ele já teve umas três namoradas. Bom, eu tive duas namoradas e fui padre, né? Quem sabe? Mas ele é bem... Ele tem outra filosofia para ele. Ele quer crescer profissionalmente. O que está na cabeça do meu irmão é crescer profissionalmente. Muito bem. Eu queria ter mais tempo para conversar mais. Eu queria te perguntar tanta coisa. Eu quero combinar de você voltar outras vezes. Uma honra. Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que a turma em casa também, para saber como é que é a vida num seminário, como é que é a rotina. A gente acaba não sabendo, não penetrando nesse universo. Eu quero que você me conte, qualquer hora, qual foi a sua maior dificuldade. Se você chora... Vixe, muito. Chora? Eu tenho... Não é chorar de emoção, não. Quero saber se chora de triste. Choro, choro. Vixe, quantas vezes as dificuldades, e a gente pensa... Até Jesus na cruz falou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes eu falei, meu Deus, e agora? Por que o senhor está permitindo isso? Mas é incrível, Claudinha, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí, Deus mostra que aquilo, aquela dor que você estava sentindo, vai passar, e ele preparou algo melhor para mim. Eu até falei ontem, numa live que eu fiz, eu falei, às vezes a gente pensa, mas não está sendo o que o senhor prometeu, não tem sentido. Mas depois ele mostra, está vendo como você devia confiar em mim? Só te peço uma coisa, Jesus dizendo para nós, confia, confia em mim, confia no meu coração. Perfeito. Eu tenho o privilégio de conviver com o padre Lúcio diariamente, mesmo que seja só um pouquinho, mas a gente sempre se vê. Tive o privilégio de conviver mais próximo ainda, numa viagem que a gente fez lindíssima, Israel, que eu não vou esquecer. Na época, a vozinha dele era viva, ela ligava e falava assim, Lúcio, meu filho, já tomou seu leitinho, não era? É verdade. E a gente brincava com o Lúcio, falava, ah, era o queridinho da vovó, né? Ah, eu fui criado por ela e eu hoje tenho certeza que lá do céu ela está feliz hoje, sabendo que o neto dela é um padre com todos os defeitos, mas que busca ser uma pessoa melhor. E já tomou seu leitinho hoje? Já. É com Nescau? É com Nescau, só que eu não estou tomando chocolate porque me dá dor de cabeça. É mesmo? Com café. E café com leite está ótimo. Café com leite. Padre Lúcio, muito obrigada. Uma honra, meu amor. Deus o abençoe. E obrigada pelo aceite ao convite de Deus, pelo seu sacerdócio. E hoje eu me sinto muito honrado de representar todos os padres da Rede Vida e do Brasil. Deus te abençoe muito, meu anjo. Amém. A todos os padres também. Muito obrigada. Que coisa boa, né? Conversar um pouquinho com o Padre Lúcio. Pode deixar uma mensagem linda pra ele lá no Instagram dele, Padre Lúcio Sesquim. Vai no Instagram, deixa um carinho, Padre Lúcio Sesquim. É querido demais, não é, gente?